Muitas doenças prejudiciais às plantas cultivadas são causadas pela terra contaminada por vários tipos de micro-organismos, como bactérias, fungos e nematóides. E a prevenção sempre dependeu do uso de produtos químicos e também tóxicos. Mas agora uma nova técnica está resolvendo esse problema. É a chamada solarização do solo. Você vai acompanhar aqui no SC Agricultura, passo a passo, como ela é feita, de que forma atua na terra e a importância nos cultivos em abrigo, principalmente para os sistemas de produção agroecológica. Nos países onde os sistemas de cultivo orgânico são mais desenvolvidos, existe uma tecnologia utilizada para a desinfestação do solo, chamada de solarização. É isso que nós viemos conhecer aqui em Itajaí, na Estação Experimental de Pesquisa, com o engenheiro agrônomo José Ângelo Rebello. O Rebello começou nos mostrando uma unidade já pronta de cultivo em abrigo, com o processo de solarização já em andamento. E explicando todos os detalhes de como ele funciona, a sua eficácia, sua importância, principalmente nos sistemas de produção agroecológicos, tanto em cultivo em abrigo, como em áreas abertas. O ideal, segundo ele, é fazer a solarização já no primeiro cultivo, quando estrear uma nova área de plantio. Silvano, o preparo do solo para a solarização é o mesmo que o preparo para o cultivo, para o plantio. Ou seja, primeiro deve-se virar o solo, que pode ser feito com pás ou com aiveca, tracionada por um microtrator. A pá é muito usada porque ela é rápida, é eficaz, é um instrumento simples, barato, prático. Olha a profundidade. E a profundidade, como eu disse, é a mesma do cultivo, ou seja, é aquele 25 a 30 centímetros que as raízes exploram. Então é essa área que nós temos que solarizar, né? E essa área que nós temos que proteger para a planta. Então é a profundidade, é a profundidade de exploração das raízes. É o trabalho normal que qualquer produtor em área protegida vai fazer. Isso, então como eu disse que é o preparo para o cultivo, você pode fazer adubação, no caso da agricultura convencional, com adubação química, com a calagem, sem problema. No caso do sistema orgânico, que usa matéria orgânica, que usa composto, nós não recomendamos a aplicação dele antes da solarização. Para que não haja uma decomposição muito rápida da matéria orgânica, então você deve usar posteriormente. A solarização. Isso, aplicando no suco e em cova, porque não se quer revolver o solo novamente. Com a terra bem revolvida, é feita a umidificação do solo, de maneira uniforme, o que é muito importante para evitar o encharcamento além do necessário. Silvano, uma das coisas que temos que tomar muito cuidado é não ser levado a pensar que se, porque se botou água na superfície, todo o perfil que eu desejo solarizar está molhado. Que é aqueles 30 centímetros que eu quero que o calor atue. Então, se verifica por meio da retirada de uma fatia de aproximadamente a profundidade que eu pretendo solarizar. Veja que a cor do solo é a mesma desde a superfície até o final. Tudo o úmido escuro, inclusive o agricultor ou a pessoa interessada, ela pode ter uma experiência assim, se eu apertar um torrão na mão, não deve verter água entre os dedos. Isso significa que não tem excesso de umidade. Mas, por outro lado, pode faltar. Eu abrindo a mão, ele não deve quebrar-se. Então, se eu apertar, não verter água, não há excesso. E se eu abrir e o torrão não se quebrar, não há falta. O próximo passo é a cobertura do solo com plástico transparente. Uma tarefa simples, mas que exige cuidados. Nos locais onde as placas de plástico se encontram, existe um macete para que todo o solo seja solarizado. Aqui é um detalhe que gostaríamos de destacar, Silvano. Há tempos atrás, algumas pessoas tendem a fazer isto, colocar, trancar a ponta do plástico, a borda, com terra. E essa terra, finalmente, vai sombrear o solo que eu quero solarizar. Então, o correto é trancar a borda com a terra que eu vou solarizar. Ou seja, trancando e deixando aí embaixo do plástico. E fica preso, mas sendo solarizada também. Não está os dois lados. Isso. Não se deve, então, pôr terra sobre o plástico aqui. E, finalmente, estica sobre a área que eu vou trabalhar. E assim é feito em toda a área. Nos cultivos em abrigo, o plástico é cortado para passar pelas colunas e ser aplicado pelo menos por um metro a mais da área de plantio. Vamos agora entrar numa área pronta. E o primeiro cuidado é o uso do chamado pedilúvio, que é simplesmente um recipiente com desinfetante para os calçados não contaminarem a terra. E é aqui que nós entendemos como a solarização é um processo hidrotérmico, onde o calor gerado naturalmente reduz o número de plantas daninhas, fungos, bactérias e até os insetos nocivos. Silvano, aqui fica bem claro a importância da umidificação do solo antes de colocar o plástico. Essas gotas aqui informam-nos que houve uma evaporação da umidade trazendo o calor até o plástico, que impediu a fuga do calor. A água se condensou e retorna ao solo, fazendo esse círculo de temperatura e aumento dela. É este efeito que faz com que tenhamos sucesso com a solarização. Os termômetros confirmam a elevação de temperatura do solo nos diversos momentos, facilitando o controle do processo. O tipo de plástico utilizado deve ser orientado por um técnico e pode ser reciclado. O tempo de exposição é o mais importante do que a temperatura e varia de região para região, dependendo também das condições climáticas, como dias nublados ou frios, podendo variar de 30 a 60 dias. O processo deve ser repetido após vários cultivos, quando aparecerem sintomas de doenças do solo, como nematóides, fusarioses e bacterioses. Outro detalhe, o aproveitamento da água das chuvas para irrigação, que não são poluídas. Então, a água que cai sobre o telhado e escorre dentro dessa calha, que tem uma inclinação, para dentro de uma caixa de 5 mil litros, onde a água é depositada e armazenada para uso futuro na irrigação por gotejamento. Água de chuva de uma região onde não há indústrias poluidoras de âmbito potável, na verdade. Cai de céu. É uma água do céu. Para mais informações sobre a técnica da sonorização, entre em contato com a IPAG de Itajaí pelo telefone 047-3341-5244.